Fala galera, estamos de volta com o canal com mais um GTA Online No Playstation 4, eu estou aqui fazendo uma corrida aqui, e olha só A corrida é, não tem nada, mas é esportivo Da Maze Bank Speedway Vamos ver aqui, onde que eu me enfiei agora Uma última corrida foi em baixa de chuva, até como se tivesse chovido nessa pista também Então vamos ver Como é que vai ser essa corrida aqui Vamos ver Vamos ver Aqui está legal Ele não fez nenhum tipo de corrida acrobática, botou túnel, botou nada demais Botou looping, nem nada disso Mas ele fez uma corrida Tipo Fórmula 1 Corrida de carro Trouco A Vamos lá, segunda volta A corda não é grande não, a corrida até que é um tamanho legal Nossa, isso aqui é tipo uma trap, né? É isso mesmo, olha lá Ele fez aquele lado ali uma trap Então a pessoa passa por ali Achando que vai conseguir coisa e fica pra trás Porque aquele pedaço dele não tinha de freio Vamos lá E aí 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 Opa, errei Vamos lá, tá acabando já O negócio é o carro fazer curva, né? Pra ele não fazer curva, aí ele... Que colhe aí mesmo que ele vai reto O pneu dele também já tá lá A frente dele já era Gosta da corrida, aí É isso aí, gente Se gostaram, dê seu like, se inscreva no canal Até a próxima, valeu Até a próxima, valeu